Música No auditório central da Emater em Porto Alegre foi realizada a reunião do Grupo de Trabalho Nacional de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. Conselheiros municipais, estaduais e representantes de entidades que integram o grupo de trabalho discutiram estratégias para o setor. Esse grupo de trabalho nasceu um pouco mais de um ano com o objetivo de aprofundar os debates acerca dessas categorias, ou seja, o assessoramento e a defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social. A gente está falando de algo bastante novo dentro dessa política, no que se refere a regulamentações e a compreensão. E o grupo de trabalho nasce por meio do esforço de uma série de organizações da sociedade civil com o objetivo de aclarar entendimentos, pacificar muitas vezes entendimentos. E produzir conteúdos para orientar conselhos municipais e o próprio Conselho Nacional. Esse momento está sendo muito importante porque é um momento de culminância. Nós estamos aí fechando cerca de 15, 16 meses de trajetória, de construção de documentos, de debate de ideias. E esse momento aqui é o momento onde nós vamos consagrar, digamos assim, determinados documentos que nós estamos fazendo, algumas ideias que nós já produzimos. E vamos definir o nosso futuro. Aquilo que nós vamos fazer como grupo, como movimento, como proposta de assessoramento dentro da assistência social para o Brasil. Para nós, enquanto Conselho Estadual de Assistência Social, é extremamente importante esse IGT que foi formado a nível nacional. Pela questão, inclusive, de estudos que esse IGT tem feito e que vai servir e está servindo como subsídio para a orientação dos conselhos estaduais aos conselhos municipais. A gente sabe que a questão do assessoramento nem sempre é interpretada adequadamente pelos conselhos e aí as entidades acabam tendo dificuldades com relação à inscrição. Então, nesse sentido, a gente fica muito tranquilo com relação a isso porque o Conselho Estadual de Assistência Social, ele está muito bem representado nesse IGT, porque nós temos a Ascara e Mater, que estão representando, e também a Federação das APAES. E, através dessas duas entidades, eles trazem bastante subsídio para nós enquanto Conselho Estadual de Assistência Social. Então, reforçar que o papel principal do Conselho Estadual de Assistência Social, nesse processo todo de inscrição nos conselhos municipais, como o Conselho Estadual não faz inscrição de entidades, mas a gente tem o papel primordial de fazer, de orientar os municípios com relação à inscrição das entidades nos municípios. E isso é um assunto que sempre tem demandas no Conselho e esse IGT está servindo principalmente para nos auxiliar com relação a esse assunto. Ascara tem levado uma visão do rural para dentro do IGT e é muito gratificante vermos que tem repercutido fortemente, inclusive com a emissão de três resoluções já do Conselho Nacional, baseadas no trabalho desse grupo de trabalho, que apontam diretrizes, encaminhamentos, rumos para a ação social no meio rural. Então, o nosso papel foi fundamental demonstrando que a extensão rural é efetivamente uma ação de assistência social e para um público que, em geral, é invisível para os mecanismos de assistência social voltados, muitas vezes, para o meio urbano. Embora sejam destinados a todos, mas a proximidade e a organização dos públicos urbanos acabam fazendo com que esses serviços beneficiem a população vulnerável do meio urbano, mas fique distante do meio rural. E o IGT está fazendo essa aproximação e com uma participação muito efetiva da nossa representação aqui do Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí